Oi gente tudo bem com vocês? Bom no dia de hoje como vocês virem no seu outro vídeo eu vou gravar um vídeo ensinando a fazer um bolinho ou uma panqueca, não sei como vocês chamam, é tipo um papelão. Mas antes de hoje eu vou deixar o seu like, apertando o sininho e não ficar soltando e não ficar inscrito, eu cheguei os 8 e bora pro vídeo. Bom gente, eu vou deixar aqui uma fotinha aqui ou aqui da minha postagem que eu fiz. Então comentaram duas pessoas que falaram sim, que é pra mim gravar um vídeo ensinando. Então né, eu decidi fazer. Mas então bora pro vídeo. Bom gente, se você não sabe o bolinho, é esse daqui, olha, não sei como vocês chamam, mas pra mim é um bolinho, meio que panqueca e eu fiz até uma embaladinha. Vocês vão precisar né, que o principal é de papelão. E bom gente, peguei aqui um papelão e a gente vai fazer 5 ou 6 círculos aqui. No caso eu vou fazer 5 porque, porque eu quero. Ah gente, e tem que ser igual. Então por isso que eu tô usando essa fita aqui. E bom gente, eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Bom gente, já terminei e eu fiz aqui ó, 5 círculos. E agora a gente vai ter que recortar, então bora lá. Bom gente, já terminei de recortar os 5. E agora a gente vai colar um em cima do outro que eu vou mostrar pra vocês. Ó assim gente, a gente passa cola e cola a outra por cima e assim vai. Então eu vou terminar de fazer isso e já volto com vocês. Bom gente, eu já terminei de colar e agora a gente vai desenhar aqui em cima. E bom gente, ó, eu vou, você pode usar tinta, tinta guache, canetinha, pra desenhar aqui em cima. Mas, ou lápis, mas eu não sei que lápis pega também. Mas enfim, então bora lá. E bom gente, eu vou usar essas boscas. E eu só vou usar essas 3 cores e só vou fazer granulados. E eu só vou usar essa boscas. Bom gente, eu decidi usar o amarelo porque eu achei as cores muito... Não tão vivas, então eu decidi colocar. Bom gente, ficou assim, olha. Eu gostei bastante. E se vocês quiserem, você pode colorir aqui. No caso, eu acho que vou tentar colorir, mas tô com preguiça, gente. Mas eu vou tentar. Mas olha, é porque a gente tá cheia de cola. Então eu acho que vai dar muito certo. Mas bom gente, eu tô com preguiça de tentar colorir, mas... Se vocês quiserem, pode colorir, mas... Gente, ficou assim. Mas bom gente, é isso foi o vídeo. Se você já gostou do que gostar, deixa seu like. Para atender, não esquece de ser novo inscrito. E é isso, tchau. Beijo.